Bom dia a todos. Da início a nossa décima reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro por horas de quatro diretor, a doutora André estará chegando daqui a pouco, o coro completo, portanto. Temos a ata da nona reunião pública ordinária para aprovação, o indagro dos diretores tem alguma observação. Então, não tendo, considero então aprovada a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência para deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 23, 27 e 33 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 3, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18 e 22. De forma que eu passo a chamar o item de número 1. Inicialmente eu passo a chamar o conjunto dos itens de 25 a 40, exceto o item 33, que foi retirado de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. E o 27 também foi retirado de pauta. 27 e 33. Informo que a decisão com o inteiro teor do relator, a fundamentação e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 24 de março de 2016. Em primeiro indagos, tem interesse de destaque mais algum item do bloco? Não havendo interesse, então submeto a votação, o bloco compreendido, os itens 25 a 40, exceto os itens 27 e 33, que foram retirados de pauta. Tem votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.